Olha, a reforma é muito necessária. Acredito que o nosso sistema político não representa os nossos eleitores hoje em dia, até porque o povo não consegue controlar e nem fiscalizar aquilo que é feito pelos nossos representantes. Acredito que, primeiramente, diminuir a burocracia estatal, diminuir o número de representantes que o nosso país tem, que seja feito sim o voto distrital, até para que o povo consiga controlar melhor. Acredito que, começando por isso e deixando as coisas mais transparentes entre o eleitor e os políticos, já seria uma grande coisa e o Brasil poderia melhorar muito em relação a isso. Acho muito importante e acho que, a partir daí, isso sim é consulta política, pública. É assim que se coloca o povo na frente do político, é assim que se coloca o povo perante o poder. Obrigado. 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 Obrigado.